O Terraria é um jogo lindo, perfeito, maravilhoso, delicioso e nada bugado. E por ser um jogo meio que de mundo aberto, acaba que ele possibilita muita coisa. Acredite, é bastante coisa mesmo. Contudo, acaba que ele não é o mais fácil dos jogos no seu estilo. Tem outros que simplesmente são muito mais simples de se entender e que você não vai precisar olhar uma wiki inteira pra isso. Porém, há uma coisa em específico que a maioria dos jogadores de Terraria simplesmente ignoraram e que provavelmente teria ajudado bastante na progressão e evitado horas de pesquisa. E essa coisa que eu tô falando é o NPC Guia. No início do jogo, ao interagir com ele, ele praticamente vai lhe dar a primeira coisa a se fazer. Vai explicar sobre as suas ferramentas, pra que serve e como utilizá-las. Só que o fato de você spawnar com um machado, uma picareta e uma espada, meio que intuitivamente você deduz que a primeira coisa a se fazer é coletar madeira e quebrar bloco. E por ser um jogo de mundo aberto, a exploração desse mundo é outra coisa que vem na sua mente. E de fato, você não tá errado em pensar nisso. Contudo, chega no ponto da sua exploração que a sua intuição falha pra perceber o próximo passo. E obviamente, você segue pelo óbvio. Ok, eu acredito que agora talvez precise captar algum item. Mas o que e como? E aí que tá o problema? Como é que craftam um item? Até o momento dessa pergunta, provavelmente você já tenha descoberto como se abre o inventário. Ou porque tenha tentado pausar o jogo clicando no botão padrão da maioria dos jogos pra pause. Ou só clicando de tecla em tecla. E no seu inventário, você encontra facilmente o local para crafting. E lá você descobre uma mesa de trabalho. Então você faz, coloca no chão. E agora? Como que eu utilizo isso aqui? Pois é, o guia é meio que ele diz o que fazer. Ele não fala da maneira mais detalhada, mas ele simplesmente diz isso aqui. Pressione escape para acessar seu menu de criação. Quando você tiver madeira o suficiente, crie uma mesa de trabalho. Isso permitirá que você crie coisas mais complicadas, contanto que esteja próximo. Muito obrigado ao moderador do meu servidor por ter gravado o áudio. Link no comentário fixado junto com o servidor do Terraria Brasil. E um salve pro links. E essa é uma das primeiras frases do guia. Ou seja, ignorá-lo fez você estar com a dúvida que já poderia ter sido respondida. E o mais irônico de tudo isso, é que o nome da sua profissão é guia. O que mais ele iria fazer além de liguear na sua trajetória, tirar slime e fazer ela ficar com raiva de você, ou abrir portas durante a noite, fazer você morrer pra um monstro, um zumbi... Tá, o que mais ele faria? E mano, o cara é o próprio boss final da primeira metade do jogo. Uma paredona de carne que varre tudo pela frente, atira lasers, invoca monstros, umas bocas esquisitas... Mano, você ainda acha que esse cara é um simples NPC qualquer? Sem falar que o maluco tem uma associação inteira só de caras iguais a ele, só que com nome diferente. É tipo homens de preto. Tão tudo de uniforme padrão e a única coisa que muda é o seu nome de agente especial. E outra coisa, que essa de fato não é tão intuitiva, mas é bastante importante, que é a sua aba de crafting. E eu não tô me referindo a do seu inventário não. Eu tô falando da aba que abre ao interagir com o guia, clicando em criação. Qualquer item que tenha na sua descrição o nome escrito material, pode ser utilizado pra criar algo. Com esse mente, você pode ir no guia, dar um oi, tudo bem, abrir o local de criação e arrastar o item que você tem certa dúvida pra esse localzinho aqui. Nisso ele irá dizer que materiais dá pra combinar com esse item. Também vai dizer a quantidade e o local ou a mesa de crafting. E pra vocês terem ideia do quão ele ajuda, logo de início ele fala como atrair novas NPCs. Fala do mercador, da cabeleireiro, do pescador. E se liga nesse diálogo aqui. Para fazer um gancho com corrente, convém um gancho com três correntes. Os esqueletos que ficam nas profundezas podem carregar ganchos, enquanto as correntes são feitas de barra de ferro ou chumbo. O cara te ensina como fazer um gancho somente por você não ter ele equipado no seu inventário. Sim, eu sei, há formas mais simples de criar um gancho utilizando gemas. Contudo, pensa que você acabou de começar a jogar e tem literal um cara dentro do seu jogo disposto a te ajudar. Entendeu a ideia? Sem falar que tem isso aqui também. Normalmente é possível encontrar a esfera das sombras em abismos perto de eras corrompidas. Quebrar muitas delas libertará o devorador de mundos. Derrotar esse inimigo pode fazer com que meteoros caiam do céu. Pois é, ele fala dos bosses do jogo que você ainda não derrotou. E é óbvio, esse mundo é de corrupção, mas ele também tem uma fala somente pro Crimson. Talvez o que não torna o guia tão atrativo pra alguém que esteja começando é o fato de precisar clicar diversas vezes em ajuda. E ter a possibilidade de aparecer algo que realmente vai te ajudar no momento. Mas a partir do ponto que você progrede dentro do jogo, a quantidade de diálogos vai diminuindo e também começa a variar. Sem falar que ele tem uma grande importância para a lore do Terraria. Um exemplo é o próprio Ninja dentro do Rei Geleia. Ele é o irmão do guia que perdeu a trocação contra o gelatinoso e foi devorado. O que eu posso dizer é que o Terraria, ele não tem exatamente uma progressão difícil. Mas há detalhes que muitos ignoram. Óbvio, se tem uma pessoa pra lhe ensinar ou um wiki inteiro explicando tudo, por que não utilizar? É bom um jogo que incentiva o jogador ir atrás do que fazer em vez de dar logo tudo mastigado. Só que há alguns detalhes que às vezes são ignorados. O Terraria, ele segue um caminho bem diferente da maioria dos jogos da atualidade. Ele tem uma certa linearidade, principalmente no Raid Mode. Ele tem uma história por trás sobre esse mundo. Mas a maneira de progredir dentro dele é livre. E é por isso que eu considero o Terraria um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas o intuito desse vídeo é mostrar que às vezes a resposta do que é preciso pra entender o que fazer dentro dos jogos, está no próprio jogo. E como um NPC que muitas das vezes é ignorado, pode lhe ajudar de alguma forma. Talvez os itens você mesmo devia atrás, pesquisar sobre os acessórios, as armaduras, as classes. Só que até certo ponto, uma parte disso que você vai atrás, sempre esteve ali presente. Somente não foi dada a devida atenção. Sim, eu não estou falando somente de Terraria. E bem, depois desse vídeo aqui, gostaria de pedir pra deixar um like, compartilhar pras pessoas, comentar mais temas que eu poderia abordar em vídeo. E é isso. Meu nome é Gabriel e muito obrigado por assistir. Obrigado por assistir.